Assim, de uso real, você percebe o torque a partir de 2.000 giros e vai bem ali até seus 4.500, né? É um carro de 3 cilindros, então não dá pra exigir muito. Mas assim, pra uso urbano, o carro é bem interessante realmente. O ponto aí é que ele não é tão econômico assim, né? Quanto os números oficiais da montadora em si. Porém, mesmo assim, é um número bem considerável, mas eu já vou chegar lá. Bom, o câmbio automático de 6 velocidades aqui no caso do Onix Sedan, né? O Onix Plus, né? Na realidade, é bem curioso o comportamento dele. Porque em um ritmo bem tranquilo de condução, né? Sem exigir muito do acelerador, fazendo trocas bem suaves mesmo. Em alguns momentos, você sentiu alguns trancos. Isso é meio curioso. Coisa que a gente não percebeu durante o teste, né? Durante o lançamento. Por isso mesmo que eu falei pra vocês que eu queria andar no carro com calma. Pra contar esses detalhes pra vocês, né? De comportamento dinâmico. Então, você tendo trocas tranquilas com o carro, sem chegar em meio pedal, às vezes você sente um tranco ou outro, né? Às vezes tem algum tranquinho ali. Principalmente se você tiver com o pé bem aliviado. Se você tiver andando mais forte, você não percebe isso, né? As trocas de marchas, no caso, são melhores do que o próprio Cruze, né? Eu acho que aqui a Chevrolet acertou bem a relação. Então, você tem trocas mais tranquilas, sem sentir o esforço do câmbio trabalhando. Então, aqui nesse ponto, realmente, você percebe que o carro tá trabalhando um pouco melhor. Ele tá exigindo menos do câmbio. Então, tem uma troca bem tranquila. Poderia ter vindo com o Pedal Shift ou a transmissão aqui, a manopla, ter uma alavanca melhor pra câmbio manual. Você tem os botões aqui, como a Ford usava também um tempo atrás, né? Não é muito bom de usar, mas, enfim, são trocas manuais. Que um outro ponto interessante também é que as trocas manuais acontecem na função L, que seria de Low, né? Eu acho que a GM poderia ter adaptado o L por M, né? De manual seria mais interessante. Deslanchar mais também e ser mais interessante de condução. A direção também é super leve. A direção elétrica alivia também a motorização. Então, tudo isso facilita com que o motor trabalhe melhor também, trabalhe mais folgado, né? Então, nesse ponto, a GM acertou bem. Pra um uso urbano de estrada sem nenhuma pretensão esportiva, o Onix Sedan realmente agrada bastante. E desculpa eu falar Onix Sedan, né? O carro é Onix Plus, mas ficou como Onix Sedan ou Prisma pra muita gente, né? Fato é que você tem uma posição de dirigir gostosa com o carro. É uma nova geração, né? Do carro, que eu já vou contar no final ali o porquê que o carro é relativamente barato, né? Vamos dizer assim. Mas você tem uma dinâmica boa. Ela é um pouquinho virtual por ser elétrica. Ela poderia ser um pouquinho mais precisa. Mas pra um uso urbano, né? Pra maioria dos brasileiros que gosta de direção leve, a GM acertou muito bem. Outro ponto também é que por ser três cilindros, a GM acertou uma solução na caixa de direção bem interessante. Que você não tenha vibração do carro aqui na parte interna. Só parado você percebe um pouquinho de vibração assim no banco. Mas é bem imperceptível mesmo. O volante em si não vibra absolutamente nada. Você nem nota que é um carro três cilindros. E o barulho também, né? Se a gente pode dizer assim, né? O ronco não é de três cilindros. O carro é muito bem isolado. O que deixou ele realmente bem interessante. Pra quem não gosta daquele rajado de carro, né? Três cilindros, essas coisas. O carro realmente foi muito bem acertado nesse ponto. Com relação à suspensão, o Onix Sedan, o Onix Plus, não é um carro macio. Você percebe que ele tem a suspensão um pouquinho durinha, né? Assim, o Onix Plus tem a mesma proporção de um Cobalt, né? Pra ser bem sincero. Mas absorve bem os buracos. Não faz barulho de suspensão nenhum. Nesse ponto, a Chevrolet acertou muito bem. Ele só é um pouquinho durinho, né? Mas é gosto brasileiro. Alguns gostam de carros mais duros. Eu, particularmente, gosto de carro um pouco mais macio, né? E aqui você percebe que o carro é um pouquinho mais firme. O novo Onix Plus, ele realmente agrada bastante nesse conceito. Pra quem precisa de um carro aí urbano, né? Sem uma pretensão esportiva e com um motor relativamente econômico e que anda muito bem. Ele anda muito próximo ao que a gente tem aí do novo Polo, por exemplo. E também agora do novo HB20. Porém, você percebe que aí falta um pouquinho de potência. Mas são 116 cavalos, né? Isso vem por conta também da injeção indireta. Que, de acordo com a própria Chevrolet, eles alegam que esse sistema é mais interessante pra gasolinas de péssimas qualidades, como acontece aqui no mercado brasileiro também. Essa daqui é uma versão Premier. A gente ainda não teve acesso às versões mais simples. A gente vai acabar conhecendo a partir do final do ano, quando for lançado o Onix hatch, né? Mas aqui na versão Premier você tem o DRL. Curioso que você perde o farol de neblina pro DRL, né? Nessa versão Premier. O farol de projetor com lâmpada amarela. A parte superior é toda halógena, né? Só o DRL na parte frontal é em LED. Já na parte traseira, você tem as lanternas 100% em LED. Aliás, traseira é lanterna e freio em LED. A luz de seta e ré são halógenas. Voltando na parte dianteira, né? Você percebe que tem aquela cara global, né? Essa grade que a gente conhece no próprio Cruze também. Na própria, aquela blazer do Camaro, né? Que a gente fala, né? Então você tem a gravata dividindo ali a grade, sendo a parte superior bem mais fina. E a parte inferior com a boca bem maior, né? Dando realmente uma cara mais agressiva pro carro. Na parte lateral, você percebe que o carro é bem espichado, né? Tem esse conceito realmente muito parecido com o próprio Cobalt. Com as rodas de 16 polegadas, não há freio a disco nas quatro rodas. Vem com partida no botão, carregamento por indução. Vem com sensor de ponto cego também, o que é bem interessante pra esse modelo. Vídeo elétrico automático nas quatro portas. Ascendimento automático dos faróis, porém não há sensor de chuva nem retrovisor crepuscular. Ele tem uma entrada USB na parte frontal pra Apple CarPlay e Android Auto, mais duas USB na parte traseira, porém sem saída de ar. Não há temporizador do limpador também, o que eu achei um ponto aí bem negativo. Eu acho que poderia pelo menos o temporizador vir. O volante é revestido em couro, com um piloto automático e limitador de velocidade, além de acesso ao computador de bordo também, que é um velocímetro digital simples. Eu achei que poderia ter vindo o velocímetro, por exemplo, da Blazer, que é mais atrativo, apesar de ser monocromático também. Eu achei mais atrativo do que esse. Porém, é um painel mais simples, mas assim, em forma computador de bordo, né? E algumas informações de dados do carro, porém não tem interação nenhuma com a central multimídia do modelo, que é o novo MyLink. Como eu já tinha dito, ele tem Apple CarPlay, Android Auto, não há GPS integrado, deixando bem claro isso, né? Não há GPS integrado pra este modelo. E uma novidade, né? Que a GM lançou no Cruze e agora inclui também aqui no novo Onix, é o Wi-Fi a bordo, em parceria com a Claro. Você tem uma internet aí com franquias, você escolhe o seu plano, né? E você tem internet 4G pra você e pra até 7 dispositivos conectados ao mesmo tempo. São 12 antenas que ficam ali na parte superior do carro, que elas captam um sinal melhor do que o celular normal, justamente porque são 12 antenas que têm aí uma potência muito superior. Se a gente pensar que o carro subiu de categoria, ele elevou o patamar, né? Ele poderia ter uma aparência um pouquinho mais superior.